Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música 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 Eu frequento aqui em TAPES há 25 anos e esse está marcando história. E é festa, meu amigo! Super feliz, não muito, super. E o que o senhor acha, qual é a sua opinião sobre o Carnaval de Rua de TAPES? É o primeiro Carnaval que vem de Rua de TAPES. E vale a pena vir? Ótimo, vale a pena. Bom Carnaval! Obrigado. Obrigado.